Você chegou em minha vida Tão de repente E eu logo soube que te amaria pra sempre De mãos dadas com você eu dormia Meu maior amor Minha amada filha Você era tão jovem quando eu cheguei Mas o teu amor por mim superou a razão Minhas lágrimas você enxugou E cada passo meu foi você que ensinou Hoje temos tantas lembranças Tanta coisa pra compartilhar Duas crianças crescendo juntas Aprendendo a amar Aprendendo a amar Você fez o melhor por mim Por toda a vida Por toda a vida Você foi muito além do que eu sonhei Minha obra de arte A melhor parte de mim Eu chorei Muitas vezes Muitas vezes sorri Minha fortuna é O que eu vivi Minhas memórias Hoje temos Hoje temos Tantas lembranças Tanta coisa Pra compartilhar Duas crianças Duas crianças Crescendo juntas Crescendo juntas Aprendendo a amar Aprendendo a amar Aprendendo a amar Aprendendo a amar Aprendendo a amar